Sejam bem-vindos ao espaço desta entrevista. Hoje recebemos em estúdio o Sr. Presidente Enriques Albino Machava e dele do Conselho Municipal do Chibut, onde agradecemos, Sr. Presidente, a sua presença e ter concedido, aceitado o nosso convite, visitar a TV Sur também, estarmos aqui para saber um pouco daquilo que são os trabalhos do Chibut. Quer dizer que o Enriques Machava foi, antes de ser eleito presidente do Conselho Municipal do Chibut, foi delegado provincial do INAS em Chechai, trabalhou vários anos com ele, que vamos conversar nos próximos minutos, principalmente, vamos falar acerca dos trabalhos ligados às pessoas com deficiência, grupos vulneráveis, que diz respeito ao nível daquela parcela do país. Sr. Presidente, durante este período está como idil de Chibut, que avaliação faz em termos de serviços, a prestação de serviços para pessoas com deficiência, no que diz respeito à acessibilidade, ao acesso ao emprego, a esta camada social? Dentro daquilo que é o trabalho do município, um dos princípios, bases, primeiro, é o respeito às diferenças, é a priorização da própria pessoa com deficiência no atendimento, na flexibilização dos processos e também em termos de assistência direta para alguns grupos. trabalhamos em parceria com as instituições afins, falamos dos serviços distritais, saúde e ação social, assim como o Instituto Nacional de Ação Social. São muitos casos que, vezes sem conta, relacionados com pessoas com deficiência, pode ser pela deficiência física ou sensorial, que entram a colocar os pedidos ao município. Alguns pedidos, em termos de resposta, possíveis, pode ser mesmo pelo município. Outros pedidos, canalizamos ou articulamos com o setor da ação social, através do INAS, principalmente, e muitas das vezes conseguimos satisfazer. Atuar na questão da acessibilidade é uma das premissas. Temos interagido sempre com as instituições que estão dentro do nosso município, mesmo com os agentes econômicos, para que criem as condições, bases de acessibilidade da pessoa com deficiência aos edifícios ou aos locais de atendimento. Sabemos que, para pessoas com deficiência auditiva, a comunicação ainda é uma barreira para essa camada social. A nível da idilidade, há um trabalho para que esses munícipes, quando vão ao município, querem algum serviço, sejam atendidos sem nenhum problema. É um desafio que ainda temos e contamos já com a TV surda para que possamos ter a articulação de vida, porque nós precisamos, na verdade, de ter pelo menos dois, numa primeira fase, dois técnicos que atuam na instituição, que tenham o domínio da língua de sinais. Porque são muitos os concidadãos nossos, munícipes e não munícipes de Chibuto, mas de outros quadrantes, que passam para pedir certos serviços de município. E a comunicação tem sido uma barreira. Quando alguém tenta compreender, é diferente de quem entende, porque está preparada. E nós sabemos que esse que era antes um tabu, a comunicação, que era uma simples experimentação, agora é uma arte própria, porque há condições já criadas, as pessoas estudam e interagem de forma muito direta, sem muita dificuldade. Então, é o nosso desafio agora, termos que colocar, pelo menos numa primeira fase, dois funcionários já serem capacitados em língua de sinais, que é para flexibilizar esta comunicação, para facilitar a comunicação. E é uma base também, achamos que estes dois técnicos iniciais podem ser uma base para podermos também capacitar mais técnicos. Este foi o primeiro ano do mandato, não é? Do mandato do senhor presidente. Há algumas realizações durante esse período, já neste primeiro ano, a nível da autarquia de Chibuto. O município de Chibuto, em termos de grandes desafios, o primeiro desafio é a água, era a água, mas dizer que, felizmente, o governo central investiu para que Chibuto saísse da situação de grave problema de água. Está em conclusão, está quase já na fase de ensaios, o sistema de abastecimento de água da cidade de Chibuto. Ainda este ano, poderá ser inaugurado o sistema. É um sistema com uma capacidade muito grande, acima de 40 mil ligações. Tem capacidade acima de 40 mil ligações. Então, o problema da água está definitivamente colocado, é uma questão de tempo, é uma questão de pouco tempo para se fechar. Estamos a trabalhar com passos muito já avançados para que o sistema seja gerido pelo FIPAG. E isso vai ajudar a colocarmos a gestão do sistema em empresas com capacidade, com experiência, e capacidade de poder assegurar que o sistema aguente por muito tempo. O nosso desafio é termos uma cidade bem iluminada, uma cidade que tenha energia em todos os bairros. Cidade é água, energia, estradas boas. Saneamento, temos ainda problemas de saneamento, mas estamos a trabalhar e temos fé que vamos conseguir minimizar. Vamos conseguir minimizar. Os problemas vão se minimizando aos poucos. E, Sr. Presidente, mesmo na reta final de nossa entrevista, em relação ao desporto, Chibuto, há vários recintes desportivos, e falo do campo, às vezes temos comunidades que levaram do campo para a construção de casas. A idilidade está acotelada à situação de reservar os recintes desportivos para que haja mais jovem a praticar o desporto. Uma das áreas que abraçamos de forma forte é a área do desporto. Por isso que entramos para o futebol, criamos logo, no primeiro momento, meses depois de iniciarmos com as atividades, um torneio desportivo dentro dos bairros do município. Envolveu quase todos os bairros. Era para medirmos o pulsar. E vimos que havia uma entrega muito forte dos munícipes, dos jovens. E avançamos, depois do torneio, com um campeonato municipal. Está em construção, no Chibuto, agora o campo do Ximundo, só que é um campo municipal, do Ximundo, que achamos que só no próximo ano é que podemos avançar com a conclusão. Para terminar, algumas últimas considerações, senhor presidente? Quero agradecer a TV Surdo por esta iniciativa, por este convite, este momento ímpar. Nós achamos que apreciamos de forma muito especial o trabalho desenvolvido e achamos que, como município, também precisamos de estar mais próximos. A questão da deficiência é aquela que pode envolver a todos. Hoje, a pessoa pode achar que não é, mas amanhã pode ser. Então, é preciso que se criem bases que qualquer um não tenha dificuldades de inserção, de superação. A deficiência não tem que ser algo que crie traumas. É preciso que seja encarada como uma situação concreta que acontece a qualquer um. E, para que isso aconteça, é preciso que se criem condições concretas para que as pessoas não fiquem limitadas à situação em que puderem se encontrar. Foi assim que hoje conversamos com o presidente do município de Chibuto, Eriques Machava, que nós conversamos, sobretudo, em torno da pessoa com deficiência a nível daquele município e não só nas realizações de Chibuto. Para si, que esteve a nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.